Olá, começa agora o Vídeo Fórum do Canal do Empresário, uma iniciativa da Desenvolve SP. Manter a equipe motivada e capacitada são tarefas difíceis para os gestores. Para isso, os treinamentos são fundamentais. Nesse cenário, o coaching vem sendo muito usado por PMS. Para falar desse assunto, recebemos José Roberto Marques, presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. José Roberto, o que é coaching? É um processo que envolve um mix de ciências. Nós utilizamos a base comportamental da psicologia, utilizamos toda a estratégia de pensamento da neurociência. Nós utilizamos também muitas ferramentas de administração de empresas e de gestão de recursos humanos. Esse mix de ciências, isso é um processo de coaching. Mas a essência do coaching são as parcerias que duas pessoas fazem, ou um grupo de pessoas faz, para se juntar, para misturar os conhecimentos e, num espaço específico de tempo, ter um resultado extraordinário. A essência do coaching tem uma relação com o melhor de duas pessoas, ou o melhor de duas empresas, se juntarem por um objetivo específico. Vamos dizer que eu me disponibilize para ouvir você. Vamos dizer que eu seja o seu coaching. Todas as conexões, todas as histórias e todos os meus conhecimentos, num setting de coaching, está disponibilizado para você. Assim, as suas associações e os seus entendimentos sobre determinados assuntos específicos, é juntado com o meu. E eu e você, nós vamos ter um resultado muito mais rápido. Então, coaching é a arte de cocriar e de compartilhar conhecimentos, onde o profissional coaching, ou a empresa de coaching, empresta, cede, é como se fosse um guia, ou um treinador, mentor, um self-empowerment um do outro. A essência do coaching é distorcer o tempo, acelerar resultados em curtos espaços de tempo. Nossa vida é um processo de coaching. Os ciclos da vida são processos de coaching. Eu poderia dizer para você, por exemplo, o que precisa acontecer para que os próximos quatro meses da sua vida sejam os quatro meses mais extraordinários. O que será que você poderia responder nessa pergunta? Mas, mais, eu poderia dizer para o empresário o que nos próximos quatro meses, ou quem sabe seis meses, o que ele ainda não conseguiu? Qual o resultado que ainda não foi atingido em seis meses? O empresário, em um período de seis meses, por exemplo, pode contratar um coach para ter uma meta específica. E o processo de coaching, ele não trabalha apenas essa meta. Ele trabalha o envolvimento das pessoas, ele trabalha a comunicação e o relacionamento entre as pessoas para depois trabalhar a meta. A cultura de coaching, ou o movimento de coaching, tem a ver com melhorar as relações, melhorar as comunicações, e focar sempre em um ponto. Para se fazer um trabalho de coaching, um empresário ou uma pessoa física contrata um coach e diz o que ele quer. E o processo começa numa identificação de estado atual. Então, como eu estou hoje? Meu faturamento, meu tipo de liderança, como está o meu turnover, como está a energia da felicidade dentro da minha empresa, como está a relação entre as pessoas. Então, a gente faz um levantamento que nós chamamos de estado atual. E então, o empresário, a pessoa que vai viver o processo de coaching, vai fazer uma projeção, uma visualização criativa, uma meta específica para seis meses, quatro meses. E aí, diante desse foco específico, eu, a empresa ou a pessoa que vai trabalhar, vai disponibilizar o seu conhecimento ou de toda a sua equipe para atingir aquilo num curto espaço de tempo. Coaching é uma palavrinha mágica, onde a gente consegue misturar todas as ciências para ter um resultado extraordinário num curto espaço de tempo. E lembre-se, programação mental positiva, coaching, tempo específico. Qual é a minha melhor performance ou a performance da minha empresa em seis meses? O que pode acontecer de extraordinário? Isso é a essência ou o resumo do coaching. E quais são os nichos que o coaching pode atuar? Nós trabalhamos coaching de vida, life coaching, coaching individual, business coaching, empresários, como pessoas líderes em si, ou a cultura de coaching. Nós trabalhamos coaching em grupo, em times, trabalhamos coaching de carreira. E eu imagino que esses são quatro ou cinco focos principais, mas tem diversos outros. O coaching é um personal trainer intelectual, mental. Então, qualquer coisa que você queira fazer, diminuindo o tempo e sendo mais assertivo e tendo um monitoramento, você contrata um coaching. As empresas, elas também buscam o coaching para um resultado global. Tem um tamanho de empresa para isso? Ou toda empresa, todo empreendedor que quer crescer, de repente, esse é um bom canal? Adoro dizer que o que é uma empresa, qual é o tamanho da empresa? O mundo é uma percepção. E para o empresário, cada um do seu tamanho, a sua empresa é o tamanho ideal. E a percepção é fantástica. Ou seja, todas as pessoas e todas as empresas podem fazer o processo de coaching. Porque do tamanho da empresa é o tamanho do sonho, o tamanho da meta, do objetivo a se alcançar. Assim, todas as pessoas podem fazer coaching e devem. Se você quer algo mais rápido, dentro de um espaço específico, o coaching verdadeiramente é a melhor opção. E qual é a periodicidade? Por exemplo, eu tenho um objetivo, a empresa tem um objetivo, como você falou, em seis meses, algo assim. Esse processo, ele se dá durante todo esse período, ele é feito espaçado. Como que é a atuação do coaching para ser efetivo? Nós temos que estudar caso a caso, mas eu posso te dar alguns exemplos. Porque depende do que tem, qual é o estado desejado da empresa que está nos contratando, ou qual o estado desejado da pessoa que está me contratando, ou nos contratando, e qual a meta e o objetivo. Os planos são traçados de acordo com a realidade das pessoas. Imagine que recentemente, este ano, eu fiz um trabalho numa empresa que tinha 10 mil colaboradores, e a demanda dessa empresa tinha uma relação com o diminuir o turnover. Uma empresa, uma rede de supermercados, onde tinha um número elevado de turnover. E eu fui contratado, então, para especificamente diminuir o turnover. E a base que nós fizemos foi de melhorar o relacionamento entre as pessoas e o senso de pertencimento das pessoas. Quando eu estou num lugar e eu amo o lugar que eu estou, eu estou apaixonado aonde eu estou, quando eu estou num lugar e eu estou feliz, dificilmente eu vou sair. Nós vivemos uma era em que nós não éramos como antigamente. Entrava numa empresa e aos 60 anos, 70, 50, você sai e é só isso. Hoje as pessoas estão em movimento, querendo coisas novas, querendo pontos de melhoria, ir para um lugar ou para o outro, a famosa geração Y. E o que eu fui fazer lá? Levar um movimento de pertencimento. Olha que interessante. Para trabalhar o turnover, eu trabalhei pertencimento. O que eu pude fazer com as pessoas para que elas quisessem e amassem estar ali? E parece que a palavra amor é diferente ao mundo empresarial, mas eu asseguro para você que é uma das maiores ferramentas do mundo. Senso de pertencimento, aglutinação, amar o que faz. Agora, o coaching convida a gente a ser simples. Vou dizer uma ferramenta interessante que eu utilizei no primeiro encontro. Lá eu fiz seis encontros com 63 pessoas. Das 63 pessoas, eu separei em dois grupos para que eu pudesse entender um por um a realidade emocional, profissional e espiritual de cada um para criar esse movimento que nós atingimos 6.500 colaboradores dos 10 mil em seis meses. E só cinco encontros. Comecei com três dias por cada mês com eles, onde eu fui apresentar o coach, as ferramentas principais e onde eu fiz um acordo, um pacto, uma parceria com cada um deles. E o primeiro movimento é como eles poderiam utilizar aquilo que eles aprenderam dentro da casa deles. E, então, saindo de lá, eles iam para casa. E no outro dia de manhã, para a empresa. São gerentes e diretores de supermercados. E olha que lindo, olha só que lição e que ação simples. Normalmente, a gente não tem tempo. Um gerente de supermercado, ele fala no telefone, ele faz compra, ele faz conta, ele digita no notebook, ele atende 15 pessoas ao mesmo tempo e é uma agitação doida. E o desafio foi, para falar com uma pessoa, durante 30 dias, era necessário parar, respirar, olhar dentro do olho da outra pessoa e estar numa distância que a gente chama de distância íntima. 60, 70, 50 centímetros. Então, nós fizemos uma combinação que durante aqueles 30 dias, todos os 63 gerentes e diretores, na casa deles, com os filhos deles, com os colaboradores deles e com os clientes, eles conversariam numa distância mínima e sempre olhando no olho. E toda vez que eles estivessem trabalhando, eles iam respirar, olhar, ou iriam falar ou marcar o tempo que falaria. Estou ocupado agora, por favor, venha em uma hora. Ou amanhã às 9 da manhã. Ou daqui 15 minutos. E esse movimento, o único movimento, que parece ser simples, muito simples, foi a primeira grande força de mudança dentro dessa empresa. É em 27 cidades, tudo ao mesmo tempo. E não é muito simples parar, respirar, sentir e se comprometer por um período, ao conversar com uma pessoa, estar mais próxima, olhando para o olho e sentindo o que você está falando. Parece simples, mas eu posso lhe dar 8, 10 horas de explicação o que acontece no seu sistema nervoso ao se aproximar da pessoa e ao falar olhando nos olhos. O que a gente chama de gerar um estado de flow, gerar um estado, uma energia entre as pessoas, gerar uma aproximação. E a conversa passa a não ser uma conversa de ambiente rasa, e sim uma conversa profunda. E isso é transformador, não só na empresa, como na vida da pessoa. Exatamente isso. Um exemplo simples que eu estou dando, que foi capaz de diminuir 35% do turnover dessa empresa em 5 meses. É algo extraordinário. E são desafios grandes que vocês recebem, então. Esses são desafios enormemente grandes. Mas isso é só um pedacinho que eu contei, né? Porque é uma série de ações. Vocês atuam no Brasil todo? Porque há demanda e empresas no Brasil todo que, eu acredito, buscam esse aperfeiçoamento, essa motivação e engajamento dos funcionários. Nós, além dos processos de coaching e atendimento, nós temos cursos de formação. Estamos em 40 cidades no Brasil. Agora o coaching a gente faz em muito mais cidades. Eu ainda não sei exatamente, agora não me lembro em quantos lugares, mas bem possível de ser mais de 100 cidades que nós já atendemos. Atendemos as formações em 40 das principais cidades do Brasil. E uma coisa legal é que nós temos clientes em 19 países já, não é só do Brasil, que vêm fazer as nossas formações e levar essa cultura para fora do Brasil. Porque no Brasil o coaching tem o jeitinho e a humanidade do brasileiro. Não é só a ferramenta e a técnica e o processo. Existe uma humanidade, existe uma energia, aproximação entre as pessoas. O nosso coaching é um coaching mais profundo. A gente diz que a gente trabalha legado, mais do que meta, resultado, que isso é uma consequência e a parte mais fácil é o estado desejado, é a meta específica da empresa. O desafio é gerar o relacionamento entre as pessoas e que isso dure muito tempo. Por isso, uma pergunta que você me disse sobre a periodicidade, depende caso a caso. Mas que bom seria se uma vez por ano você tivesse pelo menos um contato rápido com o coaching, porque essa energia não ia cair. E a gente vai plantando, plantando, movimentando e tendo cada vez mais resultados, que eu adoro dizer, extraordinários. E é um processo evolutivo, né? Um processo evolutivo total. Quem quiser saber mais sobre coaching, qual é o site da instituição? O nosso site é www.ibccoaching.com.br Lá vocês têm várias informações, o que é o coaching, como ele funciona. Tem um universo ali de informações. É, eu posso dizer que você vai navegar entre 4 ou 6 horas, lendo, lendo, lendo. Parece que não termina. E existem publicações também específicas sobre esse tema, né? Você tem até inclusive uma editora. Nós temos diversos livros, 7 livros já editados, alguns em andamento, e decidimos então criar uma editora. O IBC Coaching tem a editora IBC e o nosso foco é coaching. Nossa última publicação tem o nome de O Poder do Coaching. E são um relato de 43 alunos do IBC que se formaram, então trazem um case, cada um de sucesso dentro do mesmo livro. Como que é para você, assim, transformar a vida de pessoas e empresas? Eu digo que a minha missão de vida é compartilhar e cocriar conhecimento. A minha missão de vida é tornar a ciência, que é muito complexa, de forma simples. Então, como eu amo falar, por exemplo, da psicologia positiva, que é a área da psicologia mais moderna do mundo, e dá nas nossas formações embutidas coisas bem simples, como o que eu acabei de falar. Quando eu aproximo das pessoas, olho dentro do olho dela, o meu sistema nervoso, a área que eu uso é outra. Eu, indiretamente, estou tendo um equilíbrio interno, eu tenho um estado de felicidade, um ganho maior. Então, o que a gente faz vai muito além de aumentar 20% de faturamento, de diminuir o turnover, de aproximar as pessoas. Tem a ver com uma cultura, com um movimento interno de aproximação das pessoas. E que, dessa forma, o mundo seria muito melhor, né? Com certeza, adoro isso. O coaching ajuda o mundo a ser melhor, com certeza. Zé Roberto, obrigada pela entrevista. Muito obrigado. Você assistiu mais uma entrevista exclusiva no canal do empresário. A cada 15 dias, recebemos especialistas que podem dar dicas e sugestões para a sua empresa crescer ainda mais. A cada 15 dias, recebemos especialistas que podem dar dicas e sugestões que podem dar dicas e sugestões que podem dar dicas e sugestões que podem dar dicas.